Vamos entrar aqui no porão, ó Onde é guardado aqui o porão, gente É embaixo da varanda minha, ó Aí Vamos entrar aqui pra poder Começar a separar As decorações Olha aí, gente, minha mãe coloca Na estante tudo aqui organizado Aqui são os jarrinhos Aqui tem mais jarrinhos aqui Na parte de baixo tem umas bandejas Essas maletinhas, isso aqui é painel, gente Minha mãe tem muito, muito, muito painel Samambaia Aí aqui tem tudo separado por nome, ó O nome dos kits que tem aqui Aí nessa caixinha aqui, ó Tem de batizado, do flor Do floquinho, aquele Do forque, né Jasmine, bela e a fera Aqui minha mãe guarda todas as flores, né E assim vai Aqui em cima também é bem organizado, olha Em cima também é bem organizado, olha Aqui ela bota todos os jarros O negócio é manter, gente É organização Chegou, bota no mesmo lugar Porque aí Fica mais fácil pra gente conseguir separar Pra ali tá sem luz Por isso que eu não vou mostrar pra vocês muito pra ali, tá Mas aqui tem luz, peraí Com luz Esse daqui Queimou Ah não, tá com luz, gente Tá tudo iluminado Oi, Ney Tudo bem? E aí, gente Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem E estão iniciando mais um vídeo aí no canal Então pra vocês que chegaram agora e ainda não me conhecem Prazer, o meu nome é Carol Sejam muito bem-vindos Dá bastante like Se inscreve aí no canal Ative o sininho das notificações Pra vocês ficarem por dentro de todos os conteúdos novos Que saíram aqui no meu canal Então é isso Acompanha o vídeo e Solta a vinheta Oi, Ney Tudo bem? Coloquei um trechinho pra vocês aí De como estava esse porão Mas agora Já iniciando o vídeo aí Após a vinheta Vocês vão ver que já está tudo arrumadinho Minha mãe deixou isso aqui tão organizado Tão organizado Por quê, gente? O que aconteceu pra ter ficado daquela forma? Na hora de a gente montar uma decoração A gente não conseguia encontrar o painel Então a gente colocou tudo pro chão A gente ficou Com ar de doida aqui nesse porão Então por isso que estava aquela verdadeira bagunça Tá? Porque minha mãe tenta manter tudo muito organizado Mas não teve como Porque foi em cima da hora Então A gente começou a colocar aqui Não achava o painel Não achava o painel Foi o painel do Botafogo Meu Deus do céu Então Ficou assim Mas agora já está bem organizado E agora eu vou separar as decorações Pra minha mãe E a decoração do meu aniversário de 30 anos Sim Vou separar aqui Agora eu vou compartilhar com vocês E vamos embora lá Vou mostrar pra vocês aí Um pouquinho de como minha mãe Separa todas as Os Itens decorativos aqui Bom? Vamos embora Espero que vocês gostem Aqui minha mãe tem Uma sapateira Duas Três Quatro Quatro sapateiras E aí ela vai separando as coisinhas Aqui ó Aqui em cima são alguns passarinhos Esses corações aqui Bom Aí aqui em cima tem mais Embaixo tem mais jarrinhos Aqui são as botinhas Que as botinhas não podem faltar nas decorações Aqui tem mais itens aqui ó Isso aqui é um baleiro Aqui são E é kits Sabe assim ó Por exemplo Tem o nome Eu tenho aqui ó Magali Pequeno Príncipe Bolas de Futebol Ursinho Marinheiro De Safari Do Robox Tolstol E Neon Sol E assim vai É tudo separado assim Aqui são bandejas Olha aqui Aqui são as compridinhas De colocar na frente né Aqui são as menorzinhas Ó Tudo bem separadinho Gente Minha mãe É Ela é muito organizada Minha mãe Ó meu Deus Estou apaixonada pela minha mãe Estou apaixonada pela minha mãe Graças a Deus Eu me tornei uma adulta igual a ela Uma adulta organizada E trabalhadora Porque Eu tive Com quem me inspirar É minha inspiração diária Minha mãe Olha aí Tudo organizadinho Olhando assim Gente Parece que tá bagunçado Desse lado Mas não tá A gente consegue entender tudo É porque realmente O espaço é pouco E tem bastante coisa Graças a Deus né Aqui são as bolas Que ela faz em De EVA Aí ela coloca tudo Aqui desse ladinho Aqui ó Entendeu Aqui são os suportes de bolo São as bases Porque o suporte Que é nessa caixa Aqui embaixo ó Que são os pézinhos Do suporte de bolo Retrato Mais itens Decorativos Aí tem os temas Aqui também Para lá Na verdade Minha mãe tem 3 Eu tenho 3 decorações Para separar Um é um chá raiá De menina Tem um outro Que é um chá raiá Porém é de menino E tem uma festa De 15 anos Para poder separar Na verdade são 4 E aí tem meu tema Porque o meu tema É verde E bege Então eu vou estar Separando aqui agora Tá gente Então vou posicionar Vocês aí Vou mostrando para vocês Os itens Quando eu vou pegando Tá Então acompanha aí Primeira coisa Que eu vou fazer O que que vai ser Vou pegar todas as caixas Que eu vou separar os kits As caixas que nós usamos Ó São essas daqui São caixas organizadoras Tá As caixas aí Que a gente usa Tá bom É um tamanho bom Que dá para a gente Colocar todos os itens Tudo arrumadinho Na verdade gente Peguei mais uma caixa Porque Eu lembrei que tem Uma decoração Também neon Tá Então é uma Duas Três Quatro E cinco Cinco decorações Para um final de semana Então vamos lá Começar a separar Todos os kits Vou aproveitar Que já estou olhando Esse daqui Já sei que esse daqui É um suporte de bolo Do tema neon Então já vou deixar Aqui separadinho Para poder começar A colocar nas caixas Tá Aí esse daqui Aí para seu jarrinho Tem esse daqui Só que está com Esse defeitinho aqui Aí eu não vou Estar colocando esse Vou procurar Outro jarrinho E aí Vou colocar Essa bandejinha Porque combina Essa laranjinha Combina aqui também Para enfeitar Também tenho Esse scoop cake Aqui ó Ele de cerâmica Aí tem esse rosa Também aqui E esse laranja Vou botar Vou botar Aqui na caixa Deixa eu pegar Aqui o outro Prontinho Depois eu vou Petar um jarro Gente Aí eu coloco Eles dentro Da jarra Para poder Não correr O chá de quebrar Essas daqui São bem meiguinhos Para poder colocar No chá Arraiá Aí eu vou Como é uma de menina E outra de menino Vou colocar Um azulzinho Para o menino E esse rosinha Para a menina Que aí dá para colocar Algum docinho Ainda mais que é Arraiá Acho que bonitinho Aí vou separar A caixa aqui Do menino E outro da menina Bandejinhas também Porque essa decoração Aqui vai ser no carrinho Gente Então essa daqui Eu acho que é bem Combina Porque É pequenininha Né A decoração do chá Arraiá De menina Vai ser no carrinho E o de menino Vai ser em três cilindros Então aí eu tenho Que ir separando Por ordem No cilindro grande O que que cabe O suporte do bolo Um jarrinho E uma bandeja E aí no médio Entendeu E assim que eu vou fazendo Separando a quantidade De bandejas Às vezes a gente leva Até a mais Porque aí de repente Se o cliente fez Muitos doces Vai dar Mas assim Às vezes O tamanho do cilindro Nem permite Não cabe Entendeu Mas a gente leva E deixa na caixa Caso ele precise usar O que é legal também Eu mandar Essa Esse banquinho aqui Esse banquinho aqui Porque aí dá para colocar Bem na frente do carrinho Bem na frente do carrinho Dá para colocar um jarrinho Entendeu Um jarrinho Com uma flor em cima Então vou mandar Esse banquinho aqui também Esse pequenininho aqui também De repente Coloco um na frente do outro Que é um é menor E o outro é maior Dá para colocar Na frente do carrinho E o suporte para o bolo Vai ser rosa Né Aí eu estou Com vontade De pegar esse aqui Porque esse é alto Né Eu tenho até outro aqui Mas é um pouquinho mais baixo Então esse é mais alto Aí eu vou pegar esse aqui O bolo fake é nosso Né Aí tem esse aqui Aí a base É aqui na parte de baixo Espera aí Aqui Aí bota o bolo fake Aqui em cima Entendeu Tem esse aqui E tinha até aquele outro lá Mas aquele outro lá É mais baixo Então é melhor Esse daqui mais alto Apesar de que A gente não se botar muito alto O bolo fake Fica muito alto Então eu vou trocar Tá Vou pegar esse aqui Só que aí no caso É outra base É essa Ó Uma redondinha Pera aí Esse aqui Ó Parar duas bandejinhas Dessa menorzinha Aqui ó Pra mandar também Ó Branquinhos Branco com rosinha Combina Tá Então eu vou mandar essas duas aqui Pra poder colocar E vou pegar também Duas rosinhas Né Vai que a cliente prefira O rosinha Então eu vou levar duas rosinhas também Ó Essas duas aqui Aqui ó Que bonitinhas Aí eu vou levar essas duas aqui Tem hoje Esse aqui pra colocar um pirulito De repente Né De repente a cliente precisar E ele é rosinha Ó Que bonitinha Pra colocar um 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 pirulitinho Fica bonito também Peça daqui Menorzinha Gente Acho que eu vou trocar Acho que eu vou botar essa menorzinha aqui Ó Que aquela ali Essa aqui fique grande Aí eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar essa Azul aqui ó Pra colocar no de menino logo E esse Vou deixar Faz o seguinte gente Eu vou deixar as duas Tá Que aí depois a gente ir lá na hora A cliente ver qual que fica melhor Então aqui Já vou pegar O suporte de bolo Do menino Azul Né Ó Azul Aí vou pegar logo aqui a base Lança Prontinho Vou pegar Essa bandeja azul aqui ó Essa Com essa aqui ó Pra colocar no cilindro médio Né Que aí serve como bandeja também Vou pegar duas bandejinhas Dessa aqui ó Azulzinhas Botinha Acho que combina Com o tema raiar Né Uma botinha né Combina Vou botar uma Aí vou pegar outra A pra minha também Gente Não sei se eu vou usar Na verdade As botinhas branquinhas Tá Eu vou trocar Vou Vou colocar uma pra cada Uma E a outra aqui O cliente do chá raiar Vai precisar Dessas borboletas Aqui ó Pra colocar no painel Aí eu vou botar aqui ó Pra não encher Assim A minha gente Eu vou pegar Esse baleiro aqui ó Que eu vou colocar Umas balas dentro ó Vou pegar Essa luminária Aqui também ó Essa A minha Eu peguei Essas duas bandejas Aqui ó Bem bonitas né Eu só vi Apaixonado por essas bandejas Olha que linda Né Vou botar aqui Combina com o meu tema também Vou colocar aqui na caixa Pro chá raiar gente Eu peguei Esse jarrinho Pra colocar no chão Aí eu vou colocar Esse buchinho aqui ó Aí vai ficar assim Por quê? O painel É meio de madeira Imitando madeira Aí eu acho que vai ficar legal Tá? A caixa azul Com esses daqui no chão E o tapete É um bege Pro chá raiar Peguei essa bandeja aqui ó Essa azulzinha Aí peguei essa branquinha Aqui também ó Pra colocar Doces né Aí tá ficando assim gente A caixa Tô com dúvida desse aqui Eu não sei se eu vou trocar Eu acho que vou precisar Me colocar um branquinho Vou mostrar pra vocês O branquinho Como é que é É esse Acho que vai ficar melhor né gente Olha aí ó Tô em dúvida Tô em dúvida Tô em dúvida desse aqui ainda Mas tá ficando a caixa assim ó Da menina tá ficando assim Ó É lembrando que aqui gente O carrinho não tem muito espaço Então eu não posso colocar Muitas bandejas Porque não tem espaço Então eu tô precisando De pegar agora Só uma plantinha Pra botar bem aqui Nesse aqui ó Uma rosinha Entendeu? Porque assim bandeja Não tem pode ser muito Porque não tem espaço E aqui como vai ser Três cilindros Vou ver se eu pego Mais alguma coisa E aqui do meu aniversário Ali que chegou Que eu tô guardando E é isso Aqui falta de 15 anos Que eu vou pedir Minha mãe Tô pedindo a minha mãe A foto Pra ela me enviar Que a cliente mandou pra ela E ali eu tô pegando A do neon também Gente olha aqui Esse aqui no caso É a cor do meu aniversário É essa daqui Que tá na moda Né? E com bege Aí eu peguei A minha mãe Comprou essa daqui Tá com esses negocinhos Aqui mas eu vou colocar No chão Pra colocar uma flor Tá? E aí eu vou usar essa Aí ela comprou Esse porta-retrato Aqui também Que é branquinho Mas olha que lindo Aí eu vou revelar Uma foto minha Pra colocar aqui Aí aqui tá ficando A minha caixa Né? Olha Aparei essas bandejas Aqui ó Tem essa daqui Pra colocar doce Né? Ou botar até o bolo fake Aqui em cima Que vai ser bolo fake Acho que vou colocar Aqui em cima Ou pegar um outro De repente Aí peguei essas daqui Ó Que é um Eu não sei se é creme Ou um bege Gente Mas vai ser essas daqui Vou tá levando também Tá? Aí essas três aqui Essas duas Né? Essas quatro Essas três aqui Né? Três não Quatro Separei esses jarros aqui Pra poder usar No meu aniversário Aí peguei essas flores aqui Que ela é um begezinho Ó Né? E aqui as folhinhas dela É do tema da cor da minha festa Ó Então vai super combinar Eu coloquei assim Só pra vocês terem uma noção Depois eu vou arrumar direitinho As flores, né? Pra ficar mais abertinho Mas vou colocar agora Enroladinho aqui no pano Pra não correr o risco de quebrar E já guardar Só aqui, ó No vaso Aí eu tô organizada Ela já deixa as toalhas Estamparadas aqui, ó Pra gente enrolar Os jarros Pra não correr o risco de quebrar, ó Aquele outro jarrinho, ó Da festa do charraiá Pensei em colocar assim Pode até tirar algum aqui, ó Pra ela ficar até mais Livre, ó Por exemplo Tirar essa daqui E deixar só essa Né? Ou colocar só a outra Essa muito aberta, né? Vou colocar só essa daqui, ó Essa rosinha Alguma coisa assim Sei lá Vou levar essas daqui Pra na hora a gente ver Como vai fazer Vou levar essas daqui toda Tá, gente? Olha aí, ó Coloquei a letra C Dessa forma aqui Aí peguei a letra M Porque aqui é um charraiá Das Marias Duas meninas É Maria Aí eu coloquei a letra M Porém é na amarelo, né? Aí eu vou ver se a cliente Vai querer usar ou não Já pra festa de 15 anos Pegamos Peguei tudo dourado, ó Dois jarrinhos dourados Esse suporte pro bolo Duas bandezas dessas Mais retangular aqui Peguei uma dessa daqui Pra colocar docinho E essas daqui Ó A gente guarda E duas bandejas Dessa daqui, ó Pra guardar docinho, ó Tem essa E essa daqui São duas iguais E vou fazer o seguinte Vou pegar Uma Uma baleira dessa daqui Porque tinha Na foto que a cliente enviou É um pouco semelhante Aí eu vou pegar Essa daqui, ó Já pra festa neon Peguei essas bandejas aqui, ó Aí são três Uma de cada cor Nas cores neon Porque o tema é esse Essas cores são lindas, né? Aí aqui tá caixas Já separadas Peguei duas dessas redondinhas Laranja, rosa E uma verde Peguei dessas retangular também Esse daqui, ó É o suporte pro bolo Peguei esses cupiquei aqui Pra enfeitar Tá, gente? Então essa daqui É a faixa Da festa neon Dados 15 anos Tudo dourado Escolhido tudo pela cliente, tá? Aqui é o rosa do Chá raiá de menina Chá raiá de menino E do meu aniversário Tá? Deu volume assim, gente Porque eu peguei essas flores aqui também Pra poder colocar no chão No jarro do chão, tá? E é isso Aí, ó Agora, depois de tudo separado Já vou encerrando o vídeo por aqui Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar E tenham gostado de acompanhar aí Como a gente faz pra poder separar todos os skids Eu vou indo muito pelo tamanho da mesa Eu vou tentando imaginar a bandeja aqui O suporte do bolo aqui Eu vou tentando ter essa ideia assim A gente coloca de uma forma De repente, pode ser que a cliente troque A forma das bandejas Da ordem das bandejas, né? Questão de tamanho Mas aí vai de cliente pra cliente Muito obrigada, né? Por aquelas pessoas que acreditam no nosso trabalho Que estão aí sempre divulgando Sempre contratando as decorações As estações também As pessoas que estão aqui no meu vídeo Sempre interagindo com ele Assistindo Fico muito feliz Muito agradecida mesmo Muito obrigada mesmo Eu sei que a gente tirar um tempinho do nosso dia Pra gente poder, né? Assistir algum vídeo Eu sei que nosso tempo, gente, é É valioso Não só o meu Quanto o de vocês também Sei que muitas pessoas têm seus afazeres Como dona de casa Trabalham fora Mas sempre que podem estão aqui Às vezes ficam meio sumidas Devido à correria da vida Mas sempre que podem estão aqui Dedicando um tempinho pra mim Me assistindo Então eu sou muito agradecida a vocês Muito obrigada mesmo E como vocês sabem Está chegando o meu aniversário Eu vou comemorar meus aniversários Inclusive aqui no canal Tem do ano passado Tem do ano retrasado E agora chegou quase os meus 30 Né? Ah, se vocês vão assistir esse vídeo Já é bem próximo ao meu aniversário mesmo Então é isso Vou encerrar os por aqui, gente Vou encerrar Porque eu preciso gravar outro Eu vou ter que editar esse Pra poder gravar outro Se não a memória da amiga de vocês aqui Gente, não dá É muito pouca memória Pra muito conteúdo Hummm Então valorizem o YouTube de vocês aí Que em breve Vai ter mais e mais conteúdos, tá? E se vocês ficaram com alguma dúvida De referência às estações Coloquem aí nos comentários Que eu irei estar respondendo em outro vídeo Montando uma decoração pra vocês, tá? E é isso E se vocês quiserem Que eu grave meu aniversário pra vocês Já coloquem nos comentários Que no dia Se você tiver bastante comentário Irei gravar tudo pra vocês Da decoração até a festa, tá bom? Mas é isso Beijo, beijo, beijo Fiquem todos com Deus E até os próximos vídeos Tchau